Novinha, tu é danada e eu sou cruel Creu, 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 creu E aí, Didi Cleomar, o brabo do eletrofunk Senta no Papai Noel Creu, creu, creu 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 Senta no Papai Noel Papai Noel é taliban Vai te levar até o céu Creu, creu, creu Senta no Papai Noel Creu, creu, creu Senta no Papai Noel Creu, creu, creu Senta no Papai Noel Senta, 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 senta Creu, creu, creu Senta, 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 senta Creu, creu, creu Senta no papai noel Gabriel Senta no papai noel Papai noel é taliban, vai te levar até o cel Creu, 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 senta no papai noel Tchau, tchau